Música 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 Vamos indo para a Carruna agora Vamos embora, passar final de semana lá né Claro que eu vou de motorista particular né De não sou na imensa nem nada Certo amor? Estamos aqui na Praia do Rosa Essa praia que está lá mais na frente É Garopaba E aqui a Praia do Rosa Olha só Um encontro com a natureza Coisa linda Olha só Começou a chover agora Então vamos ter que levantar o acampamento Voltar para a pousada Mas aqui está Esse lugar lindo Praia do Rosa Música 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 Música